Vejo tecola dos pássaros Onde estou contando os passos pra voltar E no peito ao vazio O perfil de um homem só que um dia renascerá A saudade é como coisa E a luta é de martelo e foi-se pra esquecer No altar deuses ilusas Pra voar os cristãs e muda pra voar Eu já me acostumei A ser o punk da turma Deixar o tempo passar Esquecer Romantizar No porão ao barril Vou te dedicar o tempo meu para pensar Navegando em mar hostil O uísque forma o rio Cafa na alfagará O poema queima os lábios Perfura o coração do sábio capitão São as rezas do marujo O suor e o sangue sujo Que nas veias correrão Eu já me acostumei Eu já me acostumei A ser o punk da turma Deixar o tempo passar Esquecer Esquecer Romantizar Esquecer Eu já me acostumei A ser o punk da turma A ser o punk da turma A ser o punk da turma Deixar o tempo passar Deixar o tempo passar Esquecer Romantizar Deixar Oh